Êêêêêj, tá cachorro mesmo hein mano, tá me deixando falar sozinho Vai que vai que andou, vai que vai que andou, vai que vai que andou Tô cantando a bunda, vai que vai que vai que vai que vai que vai Vai que vai que andou, vai que vai que andou